Salve, galera! Estamos de volta para mais um Abraba da Semana. E a edição de hoje é especial. Vamos falar da grande decisão do brasileirão feminino. E no jogo de ida, com direito a 36 mil pessoas no Beira Rio, público histórico no futebol feminino no Brasil, a Abraba da Semana foi a camisa 10 colorada, Duda Sampaio. Logo aos 8 minutos, a camisa 10 deu seu cartão de visitas e aproveitou sobra na entrada da área com um chute de canhota, mandou-o na gaveta. Ligada no lance, a goleira Lele fez uma grande defesa. Aos 14, a camisa 10 cobrou o escanteio com categoria e muito veneno e quase marcou um golaço olímpico, mas a bola carimbou o travessão. A insistência de Duda Sampaio deu frutos aos 31 minutos, fazendo o que ela mais sabe, que é servir as companheiras. A rainha das assistências neste brasileirão levou a bola até a linha de fundo pela direita e cruzou o rasteiro para Milene, que aproveitou e abriu o placar para as gurias. Festa total no Beira Rio! O balde de água fria para as coloradas veio no segundo tempo, com o gol de sua ex-jogadora Jennifer. A nossa braba da semana passada definiu o resultado em 1x1 e deixou tudo em aberto para o jogo de volta na Neoquímica Arena. Haja coração, meus amigos! E é claro que na semana que vem a gente está de volta com a última braba deste brasileirão feminino. Um forte abraço e eu te espero lá. Tchau!